Evitar falsificação, reduzir burocracia e custos. Esses são os objetivos do diploma digital, que deve ser implantado nas instituições de ensino superior públicas e privadas até o fim de 2021. Com o novo sistema, o tempo de espera pelo diploma também deve diminuir. Nesta terça-feira, o Ministério da Educação publicou nota técnica detalhando regras de padronização da certificação digital. A previsão da pasta é que todas as instituições de ensino superior públicas e privadas brasileiras adotem até 2021 esse novo formato, que vai dar mais segurança e agilidade ao processo, além de reduzir os custos de emissão do diploma para alunos de graduação. A diferença do novo modelo para o que está em vigência é que o diploma digital tem toda a sua origem, emissão, registro e armazenamento em ambiente digital. A validade do documento também é garantida por assinatura com certificação digital. De acordo com o MEC, hoje o diploma físico leva cerca de 90 dias para chegar às mãos dos estudantes. Com o novo sistema, esse processo reduz para menos de 15 dias. O ganho é a gente trazer o diploma para o século XXI, para essa era digital, mas ainda assim garantindo toda a tradição, respeito à autonomia e à legislação vigente. A gente está saindo de uma era da autodeclaração para uma era da validação e verificação de informações. É isso que garante segurança e é por isso que a gente está aqui. O governo estima que só com os alunos das universidades federais, a economia será de cerca de 48 milhões de reais por ano. A gente está garantindo que as instituições, mediante uma simplificação dos seus processos, uma desburocratização dos seus atos, cumpra a legislação vigente que elas já têm que fazer, e que elas já têm que atender, e ainda estando em consonância a um asseio de uma sociedade moderna. Esse é o maior ponto do diploma.